Então, hoje a VitaClean tem um programa de uma sessão pra pessoa vir experimentar o laser acroma, tá? Uma cortesia da clínica, pra ela ver os resultados, sentir na pele mesmo, literalmente, os resultados do laser acroma. Então, incomoda aquela manchinha, que há anos você já olha no espelho e te incomoda, né? Não gosta da textura da pele, alguma coisa você quer renovar, vem fazer essa sessão, vem experimentar esse laser, que os resultados são maravilhosos e com certeza você vai se apaixonar.